... nas Américas foram nomeados morcegos vampiros justo por causa dessas lendas. Mas certamente houve um efeito bumerangue e os morcegos passaram a habitar as histórias de vampiros na Europa. Vislumbro, é assim até que os morcegos hematópolis... ... Dizem até que os morcegos hematófagos, quando foram descobertos... Dizem até que os morcegos hematófagos, quando foram descobertos nas Américas... ... ... ... ... ...